Can e May. Os dois significam poder, mas qual que é a diferença entre um e outro e quando que eu vou usar qualquer um? Quer saber? Então, curte logo esse vídeo e let's go! Hello, eu sou o Cleidson Barbosa e... Yes, I can help you. Esse Can que eu usei não tem nada a ver com permissão. Caso contrário, eu diria I may help you. Can é poder no sentido de conseguir, no sentido de ter condição de. Por isso, se você consegue fazer alguma coisa, se você tem alguma habilidade, se você sabe fazer alguma coisa, você pode dizer I can. Logo, eu sei nadar. I can swim. Eu sei dançar. I can dance. Note que em nenhum dos casos houve qualquer tipo de permissão. Eu não estava dizendo que eu tenho permissão pra nadar ou que eu tenho permissão para dançar. É claro que você pode ouvir alguém usando o Can como permissão, mas o mais indicado é que você use May. Logo, may I come in? Yes, you may. Nesse caso, a pessoa não perguntou se ela conseguia entrar, a menos que ela fosse grande demais pra a porta. É claro que ela tem condição de entrar. A questão é se ela tinha permissão, autorização, aval. Deixe agora nos comentários uma frase usando Can e outra usando May. Aproveita que vai descer e se esse vídeo foi útil pra você de alguma maneira, então clica no gostei porque isso vai mostrar pra YouTube a relevância do nosso conteúdo. E ele vai chegar mais pra você e pra outras pessoas. E pra nossa interação ficar lendo os comentários da curtida, entre gratuitamente pro nosso grupo no Facebook. O link está na descrição. É na descrição também que estão as minhas mídias sociais e até amanhã.